Tá começando! É vida e saúde na sua tela, é vida e saúde no seu coração, é vida e saúde na sua mente. Você precisa parar um pouquinho agora pra se olhar diferente, se olhar com carinho. O programa de hoje vai falar pra todas as idades. Vem pra cá, ó! A gente quer conversar sobre as estratégias que a gente pode adotar hoje pra envelhecer com saúde. Não importa se você já tá com 50, 60, se você tem 16, 17, 20, 30, 40. É sempre tempo de mudar alguma coisa pra aproveitar melhor a melhor idade. E no Claramente, o Dr. Cesar explica qual é a finalidade da busca pelo poder por receita aqui. A gente aprende um delicioso doce de leite vegano que daqui a pouquinho você vai entender a minha ansiedade por essa receita. Eu que não sou nem lá daquelas que amam sobremesa sem fim, essa vale a pena porque ela é base pra muita coisa boa que você pode fazer aí na cozinha. Mas agora é hora de reflexão. Hoje eu trago pra você um pensamento de Steve Jobs. Olha o que ele disse. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Sabe, a gente tá com muitas demandas. Muitas coisas podem querer roubar a sua atenção, coisas urgentes. Mas não deixe que essas coisas urgentes roubem a sua atenção praquilo que é essencial. Deus é com você. Ele pode te ajudar a decidir, a escolher melhor pra que seu dia seja melhor e mais saudável. É Vida e Saúde começando. Em 30 segundos a gente volta com muita saúde pra você. Música